Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou finalizar o meu cabelo usando o creme de pentear da linha Óleo Extraordinário de L'Oréal Euseve. Na verdade, eu não vou só finalizar o cabelo, né? Eu usei a linha completa, então eu vou falar o que eu achei, se deu certo no meu cabelo ou não. E esse vídeo aqui foi muito pedido por vocês. Eu sempre tô de olho nos comentários, né? Vocês pediram muito pra eu testar a linha Óleo Extraordinário. Muitos de vocês falaram que gostam muito. Então eu tava bem animada, assim, bem curiosa pra testar e ver se iria funcionar no meu cabelo ou não. Se realmente era isso tudo, né? E seguinte, como eu falei, eu vou testar a linha completa, mas esse vídeo aqui vai ser mais voltado pra finalização, né? Pro creme de pentear. Porque eu percebi que muitas de vocês estavam realmente indicando mais o creme de pentear, né? Dessa linha. E também porque eu quero ver se ele dá um bom day after. Porque a proposta de toda essa linha, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, é de proporcionar um day after bem sucedido. Então, o creme de pentear é um dos principais responsáveis por isso, né? Então eu vou finalizar aqui o meu cabelo usando ele. E amanhã eu volto pra mostrar o resultado do meu cabelo no day after. Então é isso, sem muito enrola e bora lá! Antes da gente começar a finalização, eu vou dar a minha consideração aqui sobre o shampoo, a máscara de tratamento e o condicionador. Eu acabei de lavar o meu cabelo e usei esses três produtos no banho. Então esse aqui é o shampoo, que diz que é um shampoo mectante, anti-sal, sem parabéns. Ele não é liberado. Essa linha, né, na verdade, ela não é liberada. E o nome da linha, né, completa, é óleo extraordinário. E ela é composta por óleo de coco e óleo de flores preciosas. Aqui diz umectação intensa sem pesar, definição duradoura antifreeze, maciez e brilho, cabelos cacheados, acrespos ou em transição. O que que eu achei do shampoo? É muito, muito, muito cheiroso, gente. Toda a linha, eu fiquei assim, completamente apaixonada pelo cheiro. Tem o cheiro de coco, mas ao mesmo tempo é um cheiro bem docinho, assim. Lembra um cheiro de doce, de sobremesa, sei lá. É um cheiro muito, muito, muito gostoso. Mas assim, quem não gosta de um cheiro forte ou um cheiro muito doce, pode ser que ache enjoativo. Mas eu achei uma delícia, sério. O shampoo, eu achei aquele shampoo bem basicão, assim, pra cabelo cacheado, sabe? Eu achei que ele limpou, mas não ressecou demais o cabelo, sabe? Foi aquela limpeza normal. Eu gostei. Usaria de novo. A máscara, eu simplesmente amei. Sério, eu usei ela por cinco minutos no banho e eu fiquei chocada, assim. Ela dá aquela desmaiada no cabelo. Ela deixou o meu cabelo muito, muito, muito macio. Ela tem uma textura muito boa, assim, muito gostosa de espalhar, sabe? O cabelo vai realmente ficando bem emoliente. Eu curti muito, muito, muito. Com certeza eu vou usar essa máscara novamente. Eu gostei demais. Também tem esse cheiro bem gostoso. O condicionador, eu achei ele bem parecido com a máscara, assim, na questão de emoliência, sabe? Mas a máscara, ainda assim, foi a minha favorita, porque ela é mais power, sabe? Até a consistência dela é um pouco mais grossinha. Mas eu curti também o condicionador. Não teve nada que me decepcionasse. Mas, com certeza, desses três, o meu favorito foi a máscara. Fiquei, assim, apaixonada. Me contem aí se vocês já testaram shampoo, condicionador e máscara. Qual que é o favorito de vocês. Se deu certo no cabelo de vocês ou não. E comentem também qual tipo do seu cabelo. Porque cada cabelo é um cabelo, né? Pra mim deu certo. Mas me contem aí também qual que foi a experiência de vocês. Agora, vamos para a parte que eu mais tô curiosa. Que é a finalização com o creme de pentear. Esse creme de pentear, ele promete uma dupla ação. Então, ele é pra finalização e pro day after. Ele é sem sal, sem parabéns, sem petrolato. 48 horas de definição. E umectação sem pesar. Toda linha tem essa proposta umectante sem pesar, sabe? Então, realmente, eu espero que seja uma linha super nutritiva. Mas que não pese no cabelo. Promete maciez e brilho pra cabelos cachados, acrespos ou em transição. E temos 250ml de produto. Eu comprei aqui na minha cidade e custou R$16,00. Mas me contem também quanto que custa aí na cidade de vocês. Fala aí onde que vocês moram. Porque eu vejo que isso varia muito, muito mesmo. Ah, e uma coisa. Essa linha também tem este óleo que está, inclusive, no fim. Eu acho que eu nunca usei ele. Na verdade, é minha irmã que usou. Mas eu quero ver se eu testo em algum momento aí nesse vídeo. Talvez amanhã, no day after. Pra gente ver. Mas eu vejo que tem muita gente que gosta desse óleo aqui, viu? Mas aí, pra finalização, eu vou usar só o creme de pentear mesmo. Pra ver qual que vai ser a performance dele aí no meu cabelo. Então, bora lá. Tá muito cheiroso. Gente, ultimamente, eu não tô fazendo finalização muito estruturada, viu? Eu não tô dividindo aqui, mexinha por mexinha. Eu tô pegando logo aqui no topo, ó. Porque eu estou, assim, gostando de uma finalização mais prática, sabe? E quando o creme é bom, o meu cabelo dura no day after, sabe? Mesmo com essa finalização não tão estruturada. Vou começar aplicando aqui no meu cabelo. Ele não é aquele tipo de creme, tipo, mega consistente, ó. Ele é um creme mais fluido. Lembrando que consistência não tem a ver com concentração. Então, o creme, ele pode ser fluido, mas ser muito concentrado. O que eu acho que é o caso desse creme. Eu já fiquei sabendo que ele é um creme mais pesado mesmo, assim, que tem mais óleo, sabe? Que é mais concentrado, apesar de não ser consistente. Como é que eu tô com uma mecha bem grande, ó, tem bastante cabelo. Porque normalmente eu dividia aqui, né? Agora eu peguei, tipo, essa mecha aqui toda. Eu vou aplicar bastante produto, que é o que eu tô fazendo ultimamente, assim. Eu tô fazendo essa finalização mais desestruturada, mas eu tenho que aplicar mais produto em cada mecha. Pra eu sentir cada pedacinho do meu cabelo, que cada fiozinho do meu cabelo tem produto, sabe? Parece que é realmente um creme mais oleoso mesmo, sabe? Que é mais nutritivo. O cabelo vai ficando mais emoliente, sabe? E o cheiro é o mesmo cheiro do restante da linha mesmo. É bem docinho, que eu particularmente tô gostando, viu? Me contem aí se vocês gostam do cheiro desse produto, se vocês amam ou odeiam. Porque eu sei que tem gente que não gosta de cheiro muito doce ou muito forte, enfim. Prontinho, apliquei aqui em toda essa parte. Senti que todo o cabelo recebeu bem o produto. Vou borrifar só um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo. Porque como o creme é mais fluido, eu não vou deixar o cabelo encharcado, sabe? É só porque o cabelo já tava começando a ficar seco até demais. Pronto. Apliquei desse lado de cá. Essa finalização é muito prática, sério. Estou amando. Agora a gente vai aplicando aqui nesse topo da cabeça. Aí eu vou dividir aqui também em duas. Aí na hora de desembaraçar, eu vou dividindo um pouco essas partes aqui, sabe? Depois se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, tipo, minha finalização atualizada e tal. Que eu posso mostrar tudo com mais detalhes. Posso até falar qual o creme de pentear que eu mais tô gostando de usar. Que é um pouco difícil, porque tem vários. Mas enfim, me contem aí se vocês querem um vídeo nesse estilo de finalização atualizada. Prontinho. O creme é aplicado em todo o cabelo. Fiz o dedo liso, ó, só na frente mesmo. Que é aqueles meus cabelos rebeldes. E aqui atrás eu não fiz nada. Só fui, né, aplicando o creme mesmo, como vocês viram. Pra gente realmente ver, né, a performance do creme. Se vai definir bem. Enfim. Só assim, o que eu consigo perceber, é que ele realmente parece ser um creme que tem mais óleo, sabe? Eu percebo isso na hora de aplicar, assim, nas mãos. Mas vamos ver como que vai ser depois que o cabelo secar. Eu vou deixar ele secando naturalmente. E volto pra mostrar o resultado ainda hoje. E depois eu volto também amanhã pra mostrar o resultado da EF. Então é isso, já volto. Voltei, gente. Ó, meu cabelo já tá quase seco 100%. Porque eu finalizei aí de manhã. Agora já tá de tardezinha. Então só assim por dentro, sabe? Naquela parte que é mais difícil de secar. Que ainda tá um pouco úmido. Mas de resto, o cabelo já secou. E como vocês podem ver, o cabelo ficou bem definidinho. Com muito brilho. E ele ficou com um pouquinho de efeito durinho, sabe? Eu achei que não ia ficar. Porque o creme é mais fluido. Mas ficou um pouquinho, sabe? Em algumas mechas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o óleo, então, dessa linha, né? Já vou aproveitar. Eu gosto muito de tirar o efeito durinho do creme. Com algum óleo, sabe? Ah, e outra coisa. O cabelo não ficou pesado, sabe? Não tava transferindo óleo, nem nada. Ficou super tranquilo, sabe? Porque eu apliquei uma boa quantidade de creme de pentear, viu? Mas não ficou pesado. Eu sei que tem muita gente que gosta do efeito durinho do creme. Mas eu particularmente não curto. Então eu sempre vou passando um óleo. Ou quebrando, assim, com as mãos. Agora, eu vou usar um pouquinho do secador pra dar uma desencolhida no cabelo. Que vocês sabem que eu gosto de fazer esse truque. Então, é isso. Vou desencolher e já volto. Voltei, desencolhi o meu cabelo aqui do jeitinho que eu gosto. E olhem esse resultado. Particularmente, eu gostei muito. Eu senti que o cabelo tá definido. Mas, ao mesmo tempo, leve, sabe? Eu não sinto que foi um creme que pesou no meu cabelo. Mas vamos ver aí no decorrer do dia, do final do dia. E o principal, que é amanhã, né? Eu tô louca pra ver se esse creme vai ajudar no day after ou não. Esses dias eu fiz uma finalização que ficou, assim, perfeita no day after. Então, eu vou tentar dar uma comparada, sabe? Eu tô esperando grande coisa desse creme. Afinal, ele promete, né? Um day after legal. Então, é isso. Amanhã eu volto pra mostrar pra vocês. Bom dia! Vou mostrar pra vocês, então, o day after. Eu tô aqui com um rabo abacaxi mais frouxinho. Que é, normalmente, como eu costumo dormir. Eu não gosto de dormir com cabelo solto. Eu sei que meu cabelo bagunça muito, embaraça muito. Então, eu faço um rabo abacaxi, assim, bem frouxinho. Vamos soltar aqui pra ver a realidade, né? Hum, vamos lá, então. Gente, eu curti, ó. Aparentemente, os cachos aqui, ó. Principalmente na pontinha, duraram super, ó. Continuou aqui a definição, o brilho. Aqui, ó, na raiz, algumas partes estão mais esticadinhas, né? Tipo, aqui a franja. Aqui, assim. Mas é porque o cabelo tava, né, pra cima. Aí, eu aplico um olhinho, ou aplico água, ou até mesmo creme, pra dar um up. Mas, no geral, eu achei que ficou ótimo o day after. Aqui, ó, tem algumas mechinhas também que já ficaram mais secas. Mas aí, o que eu faria mesmo é isso. Aplicar uma aguinha, um creme. Mas eu curti, sim, o resultado do day after. Então, ó, eu posso dizer que esse creme de penteado deu certo, sim, no meu cabelo. Gostei do resultado. E me contem aí o que vocês acham desse creme, se dá certo no cabelo de vocês, se vocês gostam, se dura no day after ou não. Enfim, me contem tudo aí. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!